Fala galera! Nós somos a dupla Jussara e Elora e hoje viemos com mais uma música autoral pra vocês, Tá Na Cara. É isso aí pessoal! Lembrando que essa música estará participando do TP Fest Brasil, né? Junto aí com vários artistas de todo o Brasil e a participação de vocês nos comentários, nas nossas redes sociais é muito importante pra nós. É isso aí, então continue acompanhando o nosso canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário e compartilhe o vídeo. É isso aí galera, vamos ouvir? Sabe, seu amigo veio me falar Que você superou E esqueceu nosso amor Pensa Que eu acredito nessa história Um grande amor Não se esquece assim Tá Na Cara Que você não me esqueceu Que ainda lembra tudo que a gente viveu Nossas noites de amor Só você tem jeito de me amar Que faz o teu corpo todo delirar Toda vez que eu penso em você Pensa E pensa Que eu acredito nessa história Que eu acredito nessa história Nossas noites de amor Nossas noites de amor Nossas noites de amor Só você tem jeito de me amar Só você tem jeito de me amar Que faz o teu corpo todo delirar Toda vez que eu penso em você Nossas noites de amor Nossas noites de amor Nossas noites de amor